Sabe que eu te quero a noite toda, louca, louca Quando a gente trompa é pouca roupa, louca, louca Vivo desejando a sua boca, louca, louca Sabe que eu te quero a noite toda, toda, toda Abando minha onda assim do nada como pode Se ela quer malícia então deixa que eu dou o bote Sempre que ela me vê a perna treme e pede forte Metade vida nós dois pares contando malote Ela flexiona, com esse jeito mimada mandona Brinca comigo com pouca vergonha A noite inteira eu sei que cê gama Então não se apaixona Já te falei que eu sou solto no mundo, só volto amanhã Não tenho grana, nem tenho culpa Nem sei de quem é esse sutiã Mas ela adora fazer drama Ela acha que me engana Quer quebrotar na minha base Mas só dia de semana E ela acha que me engana Só pra fazer drama Vem com suas amigas todo dia da semana Sabe que eu te quero a noite toda, louca, louca Quando a gente trompa é pouca roupa Louca, louca Vivo desejando a sua boca, louca, louca Sabe que eu te quero a noite toda, toda, toda Cê sabe bem que eu te quero a noite cê pelada Na minha cama de calcinha só torrando aquela braba Tão gostosa a desgramada no espelho com as minhas pratas Já quebramos várias taças entre beijos onda Tão nossa paixona, já te avisei Prezo sempre pela minha liberdade Transa gostosa, nos respeitamos E sempre jogando com a pura verdade Confesso que pra te esquecer tá é hard Culpa e escultura é uma obra de arte Dama mais rara que tá viciando Perfeita é como o pôr do sol de uma tarde Tão não pensa muito que a vida é muito curta Eu vivo intensamente Amo a noite e as ruas Não prometi nada, é a verdade nua e crua E hoje minha companheira real é somente a lua Sabe que eu te quero a noite toda, louca, louca Quando a gente trompa é pouca roupa, louca, louca Vivo desejando a sua boca, louca, louca Sabe que eu te quero a noite toda, toda, toda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau